Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Legend of Mana. O episódio de hoje é uma parada muito doida. Ei, me leve em uma pesquisa por eles. Sim, é uma parada que eu já tinha começado antes. E como eu tinha começado antes, já tem alguma coisa que eu já tinha feito. Na verdade, essa missão você tem que procurar levar essa criança aí para conhecer todos os sete sábios, sabedoria, sei lá. Então vamos começar aqui pelo carinha do Luon Hagway. O Gaeus, né, Gaeus isso. Que é aquele bicho de pedra lá, sei lá, não lembro, era a primeira missão, segunda missão, por aí. Não, é para cá mesmo. Só que daqui eu sigo, vou seguindo reto ao invés de descer. Eu fui benço, tinha esquecido totalmente desse caminho aqui. E aí E aí E aí E aí Ei, é o Gaeus! Bem-vindo, minhas crianças! Venham mais perto! Sim! Olá, o que eu posso fazer com você? Eu sou o Bud. Eu vim ouvir os sábios para me tornar um grande mago. Olá, Bud. Existia um grande mago chamado Halseet, muito, muito tempo atrás. O nome dele não é apenas mencionado na história, mas ele era muito mais largo que eu em todas as maneiras possíveis. Em várias maneiras, quer dizer. Muito obrigado, Gaeus! Venha novamente, crianças! Ah, ele foi falar que o mago mais pica que ele também era gordo. Interessante. Enfim, agora eu tenho que sair daqui para poder ir para o próximo sábio. Já foram dois de sete. O próximo sábio que eu vou visitar é o Toach. Aquela tartaruga lá. Ele está no Lago... Lago Kilma. O caminho aqui por baixo. Em cima tem um item lá. Mas... O caminho certo é por aqui. Agora pra cima? eu acho. Desce aqui, continua seguindo, pra cima de novo, eu não tenho certeza não, mas deve ser né, eu acho que pra cima eu vou indo cada vez mais em direção ao caminho ali da Orla. Ah, não é pra cima não, pra cima é só um item. Estão aqui pra baixo. Ah, será que eu tô chegando? Talvez eu esteja chegando. Ah, não é pra cima. Ah, não é pra cima. Ah, sim, eu lembro do Búfalo. Eita! Acho que é aqui mesmo, tô certo. Ei, é o Tote. Vamos falar com ele. Eu sou o Gold, eu vim aqui ouvir a sabedoria pra me tornar um grande mago. Olá, novinho, você não precisa ouvir os sábios pra se tornar um grande mago. A grama, a água, a pedra e o vento, ouça o que eles dizem. Muito obrigado, Tote. As coisas não mudam se tudo que você fizer é pensar, mas pensamento positivo faz as coisas parecerem melhores. Isso não é interessante? É, é só isso que ele fala mesmo. Cara, isso aí é forfante. Eu aposto que é forfante. Agora tem que sair daqui. Puta que pariu. Aí, cheguei na entrada do Lago Kilma. Opa. Agora vamos para a selva. Aqui é mais tranquilo achar ele, porque... Pera, é qual deles mesmo? É, Forested Ruins mesmo. É, porque pra ir é só os setentas cortar aqui, né? E ir ao Norte. Mas pra voltar eu acho que vai ser um pouco complicado. Ei, é o Rosiette. Eu sou o Bud. Eu vim ouvir sua sabedoria pra me tornar um grande mago. Olá, Bud. O A está cheio de energia de mana. Esvazie seu coração de todos os pensamentos e sinta o flow dele fluir. Obrigado, Rosiote. Essa é minha floresta. Você pode pegar ou usar qualquer coisa que precisar. Pô, esse até agora foi o mais merda, né? Mas enfim, agora vamos meter o pé daqui de alguma maneira. Se tiver alguma fada aqui vai ser... Não, tem fada aqui. É... Se tivesse fada aqui eu só... E falava... Ei! Você não pode entrar aqui. Aí você mete o pé. Agora eu vou ter que passar por uma desgraça de... O lugar do inferno. Vou poder chegar... Onde eu gostaria de estar. Opa! Cheguei ao início do lugar. Agora vamos em direção... É... Com esse... Já foram quatro, né? Agora eu tenho que achar o Poké. Onde é que está o Poké mesmo? Ah! Na verdade o Poké foi o que eu já fiz. Então já foram quatro e sete. Agora eu tenho que ir para o Olbon. O Olbon... O Olbon ele está aqui no... No Submundo. Não... Não fala com o cachorro. Tem que falar com... Ele aqui. Quer ir embora? É... Eu vou ficar. Então, quando você quiser meter o pé você fala aqui com ele. Eu acho que é para cá. Eu acho que é para cá. Não... Não... Ah... Para baixo, né? É... Isso... Agora deve estar algum quarto desse... Por aqui. Quarto que não é bem quarto, né? Aqui não... Ué? Esse outro está vivo? Não vou falar com ele não. Vai que dá doideira, né? Às vezes eu falo com ele. Aí cancela a missão. Começa outra missão. E não é isso que eu quero do momento. Asa de Anjo. Asa de Anjo é uma versão gospel da banda Asa de Águia. Ei! É o Olbon! Agora sim vou falar com ele. Eu sou o Bud. Eu vim ouvir as sábios para me tornar um grande... Um grande mago. Olá, Bud. Saiba que você pode fazer qualquer coisa que desejar. E não se esqueça que você é um humano. Assim como todos os outros. Muito obrigado, Olbon. Muito obrigado, Olbon. Eu sou o Olbon. É... O guardador do... Submundo. Tá. Cara, que... Sabedoria merda, hein? É... Agora eu tenho que meter o pé daqui. Ou seja, voltar esse caminho todo. E falar com aquele bicho lá estranho. Lá em Prado. Agora eu tenho que ir para Gatobrotos. No chão, né? Até andar até aqui. Mas... Tô chegando. Tô chegando. E... Bem... Essa aqui tem que ser feita por último. Que é a Selva. E... Tipo... Você... Eu sei o que que quer falar. Ei, aí está a Selva. É... Fala com ela. Eu sou o Bud. Eu vim aqui... Tá. Isso aí eu já falei mil vezes, né? Olá, Bud. Crianças estão sempre um pouco fora do curso da história. Eles sempre têm ideias em relação a como eles podem refazer os erros dos adultos. Suas memórias de infância vão te ajudar ao longo da sua carreira mágica. Obrigado, Selva. Não tenha medo do futuro. O correr do tempo está para mudar de qualquer maneira. De alguma maneira. As pessoas vão ser livres. Opa! Muito bonito. Então, agora que eu falei com todo mundo, né? É... Eu vou voltar para casa com o Bud. E isso vai dar o fim da missão. E assim que chegar na casa, já vou estar em casa mesmo. E eu já vou poder trocar ideia com o meu Kakitito. E é... Eu consegui falar com todos os seis sábios. E foi isso a missão. Os sete sábios. Que são seis, na verdade. Agora, voltando aqui para casa. Vamos subir aqui para poder contar as fofocas quentes para o meu Kakitito. Hum... Falar com ele. A sétima é uma mulher. Uma garota, quer dizer. Então, é isso aí. Vou finalizar o vídeo por aqui. No próximo vídeo, vou estar fazendo mais uma missão igual todo vídeo. Cada vídeo, uma missão. Até finalizar. Tá? Então, até o próximo vídeo. É nóis!